Olá, eu sou a Ezequiel Souza e hoje é vídeo de unboxing! Sim, gente, eu já gritei muito, estou muito feliz, mas muito mesmo, porque é o meu primeiro recebido, gente, da Dark Side Book, que é uma editora que vocês sabem a paixão que eu tenho por ela. Sempre que eu posso fazer alguma referência pra essa editora, eu falo aqui no canal, porque sim, é uma editora que eu sou extremamente apaixonado, não só pelas edições, mas também pelo conteúdo dos livros, eu estou tendo contato agora, estou começando agora a ler livros da Dark Side Book e eu estou cada vez mais me surpreendendo com as histórias, estou amando cada vez mais. Mês passado eu resenhei um livro da Dark Side Book, que é o livro Ecos, onde eu falei como o livro me tocou, onde eu consegui expor pra vocês uma verdade que eu estava sentindo realmente daquele livro, foi um livro que realmente me tocou muito e eu gravei essa resenha totalmente despretensioso, eu gravei por amor mesmo e lancei no meu canal. E através dessa resenha, eu recebi um e-mail da Dark Side Book me perguntando qual livro eu queria receber do ser o Dark Lovers. Gente, eu pirei no dia, isso foi há mais de um mês atrás, eu fiquei doido. Gente, vocês não têm noção qual o grau de felicidade que eu senti quando eu recebi aquele e-mail, não só por ser uma editora me mandando o livro, mas é porque eu vi que o meu trabalho estava sendo reconhecido, eu vi que eu estava conseguindo alcançar aquilo que eu sempre almejei, e é ser reconhecido por aquilo que eu faço. Então, gente, é claro que eu mandei uma lista de todo tamanho, porque qualquer livro da Dark Side Book a gente quer, né, gente? Quem não quer livro da Dark Side Book, tira a primeira pedra, porque falou, gente, que é o nome da Dark Side Book, você quer sim ter na sua estante. Então eu fiz uma lista dos livros que eu queria e mandei. Pra vocês terem noção, aos 15 dias atrás eu estava conversando com a minha amiga Samara e falei com ela, amiga do céu, cadê esses livros que não chegam? Eu não tô aguentando mais de ansiedade. Eu vou confessar pra vocês aqui, gente, de coração, que eu tinha até desacreditado que esses livros iam chegar aqui em casa. Mas hoje eu acordei, eu estava aqui dentro da minha casa e eu escuto a minha vizinha me gritando, porque ela recebeu pra mim este pacote da Dark Side Book. Gente, no mesmo da hora, eu só subi aqui em cima, correndo aqui pra minha casa, já tomei banho, já me preparei porque eu quero gravar, eu quero saber o que é que tem dentro dessa sacola. Claro que eu não poderia deixar de compartilhar esse momento com vocês, né? Então eu vou fazer esse unbox, espero que seja o primeiro de muitos, e aqui eu já aproveito a oportunidade pra agradecer a Dark Side Book por ter reconhecido o meu trabalho, por essa honra de me mandar os livros da editora. Eu estou recebendo com muito carinho e com certeza eu vou ler, vou resenhar. Espero que seja só o começo de uma grande parceria. Lembrando que eu vou deixar o link de compra aqui no box de informação. Se caso no decorrer do vídeo vocês se interessarem em comprar algum dos livros que eu citar aqui ou qualquer outro, compre pelo link do canal, porque comprando por esse link vocês ajudam e muito ao crescimento do canal. Eu vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo. Se você ainda não me segue, corra lá pra me seguir, porque assim vocês vão ficar mais próximos de mim, sabendo da minha leitura atual e um pouco mais da minha vida pessoal, ok? Então se não me seguem, corra lá pra me seguir. Então chega de enrolação e vamos logo começar esse unboxing. Bom gente, hoje eu estou com a tesourinha em mãos, eu dei folga pra minha faquinha, coitada, porque ela tava trabalhando demais. Ela pediu folga, eu dei uma folga a ela hoje, mas hoje eu vou abrir com a tesoura porque eu tô com medo, né, de rasgar alguma coisa aqui. Eu não sei o que tem aqui dentro, gente. Eu desconfio do que tem aqui dentro. Se eu acertar, vou falar com vocês no decorrer desse vídeo. Ai, Jesus do céu! Fazem todas as orações possíveis aí pra mim, gente, porque o negócio aqui... Gente do céu, que alegria! Gente, veio muito bem embaladinho. Eu sempre vejo as pessoas fazendo unboxing da Darkside Book, eu vejo aqui o negócio tudo bem embaladinho, me dava a maior inveja, agora eu vou... Ai, podendo fazer isso aqui no meu canal. Que felicidade! Então já vou logo dizendo também, gente, que não é livro lançamento, tá? Quando eles me pediram por me mandar a lista dos livros que eu queria receber da Dark Love, eu fiz uma lista e não coloquei nenhum lançamento porque eram livros que eu queria muito na época. Então eu acredito que eles vão seguir naquela lista que eu mandei pra eles e quem sabe, né, essa parceria venha dar certo, venha continuar e eu recebo os lançamentos também, né? Mas por agora eu acredito que esses aqui não sejam lançamento. E é também do ser o Dark Love, como eu já tô falando aqui um monte de vez no vídeo. Ai, Jesus! Eu vou guardar esse aqui de lembrança. Eu acho que eu já vi qual o livro que é. Ai, meu Deus do céu! Eu vou morrer aqui, eu vou infartar. O calor aqui tá 500 graus aqui dentro desse quarto. Tá 500 graus de puro fogo santo e poder aqui dentro. E eu enrolando pra abrir esse negócio. Gente, eu acho que eu sei qual o livro que é, gente. Eu tô muito feliz. Mentira! Ai! Gente, peraí, eu vou guardar outro. Eu tô acreditando que esse livro, gente, vocês sabem, quem me segue aqui nesse canal, Quem me acompanha nesse canal há muito tempo sabe que eu estou falando em muitos vídeos que eu quero ler este livro. Eu quero ler, Leve-me com você. Inclusive, eu falei com a minha amiga Samara Pimenta. Comenta aqui embaixo, Samara, pra você me confirmar que eu achava que era este livro. Porque quando eu mandei o e-mail, eu falei assim, eu queria muito este livro, Leve-me com você. Gente, eu ouço falar muito bem desse livro. Eu não tô acreditando que eu recebia ele pra seguir, gente. Mentira! Ai, Jesus! Vamos ver, vamos ver. Gente, eu sou apaixonada dessa edição. Gente, é um livro que eu acredito que todo mundo já conhece. Eu sou querendo... Gente, olha que lindo! Eu não tô acreditando que eu tô com esse livro. Vou começar a ler ele hoje. Gente, é um livro lindo. A edição é maravilhosa. A história... Eu sempre ouço falar muita coisa boa dessa história. Todo mundo fala super bem desse livro. Eu quero muito ler. Gente, quem me conhece sabe que eu tô falando a verdade aqui, gente. Eu queria muito esse livro. E com certeza vai entrar aí pras próximas leituras. Vai ser no mês de março mesmo. Eu vou ler e vou vir aqui comentar dele com vocês. Gente, e o outro... Ai, meu Jesus! O outro eu não vi. Então vamos ver juntos. Ah! Eu tinha falado que era esse aqui também, gente! Eu sabia que era esse! A guerra que me ensinou a viver. Eu também fiz resenha dele recentemente no canal. Eu fiz a resenha do primeiro. E eu queria muito ler o livro 2. Ai, mentira que eu vou conseguir! Não tô acreditando que eu consegui ele, gente! É claro que eu vou ler ele já. É claro que eu já vou ler pra agora. Eu sou muito feliz. Aí você pode estar falando... Ah, mas não é lançamento. Mas era livro que eu queria muito. E pra mim é a mesma coisa que fosse lançamento, gente. Ai, meu Jesus! Não tô acreditando que é esse livro. Gente, olha que capa! Olha que capa linda! Já comentei desse livro aqui no canal. Na verdade, do primeiro. Eu acho que o título é A Guerra que Salvou a Minha Vida. E esse aqui é o segundo. É a continuação daquele livro. Então, com certeza, eu vou ler esse livro aqui também. E vou vir comentar dele aqui no canal. Então, por aí vocês verem que a Dark Side acertou e muito me mandar esses dois livros. Gente, o daqui também é lindo a edição. Né? É coisa da Dark Side Book, né? Gente do céu! Estou aqui... Tô empolgada que eu tô com medo até de rasgar essa folha desse livro aqui. Que é perigoso. Dizem que eu sou desastrada ao estragar mesmo. Gente! Então é isso. Dá pra vocês verem que é lindo. Vai entrar pras próximas leituras. Vai ser em março também? Vai! Ah, isso aqui é umas 500 livros. Não tem problema. A gente dá um jeito de ler esse negócio. Porque a gente quer ler. Bom, gente, é isso. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Esse foi o meu primeiro recebido, né? Em parceria com a Dark Side Book. Estou mega feliz porque eram livros que eu estava com muita vontade de ler. Então, sim. Entrou na hora certa. Chegou na hora certa aqui em casa. Com certeza vão ser próximas leituras. Com certeza vai ter resenha dos dois aqui no canal. É só vocês aguardarem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça. Deixa o seu like. Se inscreva no canal e comenta aqui embaixo pra eu saber que você passou por aqui. Ok? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. E até a próxima.